Espiritualizou a natureza Espiritualizou o seu destino, espiritualizou o seu sonho mais lindo Isso nos mostrou que ele podia, sempre que sonhou e quem diria Um dia acreditou que era poesia Poesia Era forte, era rápido, vivia sobrevivendo de fatos Rádio te mudaram, não era vagabundo, queria me escutar Me escutar Nenhuma vida pode falar, esteja em paz com o seu coração Aquele homem que queria lutar, que gostaria de transformar Com esse reggae a concretizar Sua chance de vida é pra conseguir Trabalhar uma poesia, que deseja comparecer Fazendo de um simples rapaz, grande proeta de gestos real Ele transformou o seu destino, transformou o seu sonho mais lindo Isso nos mostrou que ele podia, sempre que sonhou e quem diria Um dia acreditou que era poesia Poesia Era forte, era forte, era rápido, vivia sobrevivendo de fatos Mas os que mudaram, mudaram o mundo, não era vagabundo, queria me escutar Escutar Falou a isso e não lutar 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 Irá conceber A alma conhecida Que lhe deseja transparecer Fazendo de um simples rapaz Grande poeta de gestos de ar